Olá, bem-vindo ao nosso programa. Vamos dar continuidade sobre o nosso tema de oração, privilégio da oração. Você já conversou com o pai hoje? Convida os irmãos, convida vocês a estarem abrindo em Efésios capítulo 3, versículo de 10 a 12. Fala o seguinte, E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Ousadia significa esforço, coragem e confiança, acreditar. Então, o que poderá destruir a sua confiança em Deus? A oração é falar com Deus, pedir, louvar, agradecer, é ter realmente um relacionamento íntimo com o Pai. Então, eu convido a você hoje a tomar uma decisão. Tome uma decisão hoje. De hoje em diante, você vai orar com confiança em Deus. Que hoje em diante, você vai, independente do que aconteça, vai saber aceitar, receber um sim ou não. Então, que Deus continue nos abençoando e até o próximo programa.